Ainda falando de Netflix, tem documentário para te fazer pensar um pouco. Hello Privileged, It's Me, Chelsea, mostra a busca da comediante Chelsea Handler ao abordar os privilégios vividos pelos brancos que moram nos Estados Unidos. Ela explora seu próprio ambiente e os impactos culturais dessas diferenças que infelizmente extrapolam a cor da pele. Ou se construímos casas, não sei. Vocês sabem, é o privilégio que vocês têm. White pessoas têm que ter conversas com os homens. E então, são difíceis de conversas. Você precisa de aprender sobre outros, mas também você tem que aprender sobre você. Aqui vem-se, white pessoas. Aqui vem-se, white pessoas.